A polícia militar de Piuí prendeu no bairro São Judas um homem suspeito de agredir e ameaçar a esposa dele com uma arma de fogo durante uma briga. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que ela e seu marido iniciaram uma discussão e que durante o atrito o suspeito deu um tapa nela. A empurrou e também ameaçou dizendo que iria dar um tiro em sua cabeça. Na casa onde aconteceu a briga, os militares encontraram o suspeito trancado em um dos quartos. Durante busca pessoal no suspeito e no quarto, foi encontrado escondido dentro de um baú um revólver calibre .32 e nove munições intactas do mesmo calibre. Diante dos fatos, a arma e as munições foram apreendidas e o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia.